Olá, caros amigos, amigos telespectadores da TV Candidés, estamos iniciando mais um programa Espírita Nova Era, programa esse que é uma realização da AME, Aliança Municipal Espírita de Divinópolis. E como já é de conhecimento de todos vocês, o nosso programa objetiva levar até o telespectador as diretrizes educativas da doutrina espírita, dentro da abordagem de variados temas de interesse geral. E no programa de hoje, nós estamos recebendo o nosso amigo, pesquisador, palestrante espírita, Vicente Cardoso, que veio falar para a gente sobre uma temática muito importante, uma temática extremamente atual, que é o tema dependência química. Bom dia, Vicente, seja bem-vindo para o nosso programa. Para os nossos telespectadores da TV Candidés, para nós é um prazer muito grande estarmos de volta aqui nesse ambiente tão saudável, nessa sala de aulas virtual, na onde certamente levaremos a mensagem aos nossos irmãos da Seara Espírita e também aos demais telespectadores da TV Candidés. Com certeza. E, Vicente, a primeira pergunta, no que se refere à dependência química, pode parecer simples, mas não é uma pergunta simples. que é o que são as drogas. Ives, é uma longa história. As drogas têm sido esse grande monstro que invade os nossos lares, invade os sedutos domésticos, invade as nossas famílias, levando muitas vezes aos nossos filhos, aos nossos jovens, a um consumismo exacerbado dessa grande violência que realmente toma conta de uma boa parte de toda a humanidade. Então, as drogas, elas, na verdade, a palavra droga, ela vem lá da origem francesa, quer dizer, drogué, significa alguma coisa seca, quer dizer, uma folha seca, uma substância seca, por exemplo. As drogas, elas estão classificadas, de certa forma, como sendo, um conceito que se dá comum, como sendo estupefacientes ou entorpecentes, que é toda substância química, seja ela natural ou artificial, capaz de fazer uma transformação psicoquímica, tanto no organismo físico, quanto da mente, e quanto também do cérebro, no comportamento do seu usuário. É uma alteração no cérebro. Uma alteração química e psíquica. Isso quer dizer, é uma alteração que se dá a nível de corpo físico, e a nível de mente, e a nível de cérebro. Então, as drogas, é essa substância química. Ela pode ter uma origem puramente natural, ou ela pode ser sintética. Ela pode ser uma droga artificial, capaz de alterar, realmente, o funcionamento natural, normal, de um organismo. E provocando uma alteração, também, da mente, de quem realmente é zoar da droga. Provocando aquilo que nós chamamos de intoxicação. Intoxicação pelas drogas, que hoje a gente chama muito de toxicomania. E a dependência, ela não é só uma dependência química, né? Pode haver, então, uma dependência de... Psicológica. Psicológica, e, inclusive, de drogas naturais. Sim, naturais. Porque as substâncias chamadas tóxicos, como é muito conhecido entre nós, nada mais do que os entorpecentes. Nada mais do que essas drogas que têm um fator em provocar em nós uma espécie de um entorpecimento. Isso quer dizer, ela gera uma série de reações químicas e reações cerebrais, reações emocionais e reações até mesmo de conduta moral. porque tem drogas que têm uma profundidade enorme com relação à sua ação sobre nós. Então, os entorpecentes, eles funcionam, no início, como uma espécie de um bem-estar enganoso, que é muito saudável, gostoso, uma sensação diferenciada. porém, a sua abstenção, quer dizer, a sua suspensão, ela produz um estado de ansiedade em quem consome, que faz com que exija do consumidor a necessidade de uma nova dose. Então, isso cria um ciclo vicioso, Ives. Por isso que essa droga tem esse fator de entorpecer. E como se classificam as drogas? As drogas se classificam sendo, elas, drogas terapêuticas, drogas de restituição, drogas sintomáticas. Que são as drogas terapêuticas? São definidas como pelo próprio nome que coloca, corresponde às substâncias introduzidas no organismo, no corpo físico, para obstruir o curso de uma enfermidade, de uma doença. Em geral, ela ataca os micro-organismos causadores do mal, da doença. Aí estão incluídos os chamados antibióticos, de uma maneira geral, uma série de substâncias químicas que são utilizadas como medicação. Por isso que tem uma ação terapêutica. Mas pode causar dependência. Pode causar dependência. Por exemplo, drogas soníferos, que são aquelas drogas que são utilizadas para provocar o sono. Elas têm essa condição de realmente provocar uma série de dependência. Os chamados barbitúricos geram uma dependência muito grande no nosso organismo. Temos ainda, Ives, as chamadas drogas de restituição, que são todas substâncias químicas que servem para corrigir alguma deficiência no funcionamento geral do organismo. com isso, são elas as vitaminas naturais, sintéticas, são sais minerais, são vacinas, são os hormônios, etc, etc. E temos realmente as chamadas drogas sintomáticas, que são aquelas drogas que são substâncias químicas, naturais ou artificiais, que são utilizadas para poder produzir um impacto sobre o nosso psiquismo, sobre o psiquismo do seu usuário, provocando alterações no comportamento e outra. São conhecidas também, Ives, como drogas psicotrópicas, principalmente aquelas que têm um impacto inicialmente sobre o nosso cérebro. Então, ela altera o comportamento do seu usuário, provocando em dele umas sete situações, porque o chamado tropismo é tudo aquilo que a mente tem uma tração. Então, as drogas sintomáticas, elas provocam uma espécie de um tropismo, quer dizer, uma alteração causada em que o cérebro sente falta daquilo. Porque há uma dependência física e há uma dependência psicológica, neste caso. e é justamente dentro desse questionamento que você fez, desses apontamentos, que a gente parte para a terceira pergunta, que é quais são as consequências físicas, psicológicas e, principalmente, as consequências espirituais decorrentes dessa atitude impensada. É muito importante as consequências. São variadas. Diminuição ou da inibição. Inibição é a capacidade de você discernir algo errado do certo. O certo do errado. Então, diminui a nossa capacidade de inibição. intensifica as nossas emoções. Causa distúrbios na percepção. Por isso que, muitas vezes, o usuário de drogas alucinógenas, ela tem toda uma alteração das percepções. Alucinações variadas. Temos comprometimento dos centros motores. com o tempo, a pessoa começa a ter comprometimento com seus centros motores. Destruição das células nervosas, inclusive do cérebro. Degradação geral do organismo. Há uma debilidade do próprio organismo. Doenças mentais. desitimia e demência cerebral, porque as drogas destroem as células cerebrais. Doenças do coração. Doenças do pulmão. Temos cânceres e mais cânceres. Temos também a AIDS, muito comum hoje, oriunda do uso da drogadição, das drogas. Temos também, para finalizar essa parte, a chamada síndrome amotivacional, que é a perda do interesse pelas atividades escorais, interesses pelo trabalho, pela diversão, pela vida, indiferença com a vida, incapacidade para enfrentar os problemas e frustrações do nosso dia a dia, chamada síndrome amotivacional. Mas temos também a chamada síndrome da despersonalização, que é a diminuição, o embotamento das funções do intelecto, do afeto, da associação de ideias, da memória, da concentração, da capacidade de avaliação da realidade, da realidade completa, perda da identidade, provocando a deformação da personalidade, a pessoa tem toda uma deformação da sua personalidade. E, finalizando... E às vezes também, às vezes as pessoas, desculpa te interromper, mas às vezes a pessoa, ela se transforma e às vezes a família observa como sendo um indivíduo que mudou de comportamento, mas ele foi alterado então pela droga. Foi alterado. Por quê? Essa alteração. Porque além da droga, ela tem um impacto sobre o cérebro, sobre a nossa mente, ela tem sobre o nosso comportamento. Ela chega a agir na questão puramente moral nossa. Joana de Ângeles, no livro Após a Tempestade, num capítulo chamado Os Estupefacientes, Joana coloca que as drogas, elas despertam em nós, lá em nosso subconsciente, energias, energias atávicas. Quer dizer, o nosso atavismo ele é despertado provocando em nós uma série de distúrbios comportamentais. Então quer dizer, vai lá no porão da nossa subconsciente e desperta energias tão primitivas trazendo à tona essas energias. Então com isso chega a ter uma alteração no nosso comportamento. E além de tudo as drogas têm trazido muita violência. Não somente aquilo que consome as drogas, mas quanto aquilo que realmente faz o tráfico das drogas. Então há muita violência porque há uma dependência muito grande com relação à questão do uso das drogas. Sim. Agora, as consequências espirituais, Vicente, do espírito que desencarna, por exemplo, perturbado pelo uso de drogas, ele vem a comprometer o seu organismo perispiritual? Vem. Compromete muito o seu perispírito porque tudo que nós fazemos ao corpo físico lesa-se o perispírito, lesa-se o corpo mental. Com isso, gera para as futuras encarnações débitos glamorosos, pelo qual o usuário da droga não sabe que uma vez utilizando essas drogas tem um impacto também sobre ele, sobre o seu corpo espiritual chamado perispírito. Então, certamente, futuramente, ele terá uma série de distúrbios espirituais. Por quê? Porque aquilo lesou o seu perispírito vai trazer nas futuras encarnações um perispírito lesado, que vai moldar um corpo conforme, quer dizer, aquilo que a droga gerou no seu organismo espiritual. Então, as consequências é muito grande com relação ao perispírito. Para você, amigo telespectador que está assistindo a TV Candidés nesse momento, nós estamos no programa Espírita Nova Era, uma realização da AME, Aliança Municipal Espírita de Jópolis. E hoje, a gente está com o nosso amigo Vicente falando sobre a dependência química e o uso de drogas. Então, Vicente, essas consequências espirituais, elas podem também, a gente pode também interpretá-las, não só como uma lesão do perispírito, mas também como uma rede de escravização. Escravização. Porque gera o processo obsessivo. Sim. O uso da droga leva a criatura a uma certa dependência. uma dependência em que ele vai realmente ter o comparsas. Quer dizer, ele vai ter espíritos vampirizadores, espíritos usuários de drogas, traficantes no mundo espiritual. Porque lá também tem os dependentes drogaditos que estavam aqui na face da Terra com a morte do corpo físico, a morte não muda nada. A criatura continua dependente. E com isso, essa morte faz com que essas criaturas vão habitar regiões inferiores. e ali existe uma série de comparsas que vão também juntar com este que está chegando e vai criar um processo obsessivo com relação àqueles dependentes encarnados. Encarnados que fazem o uso das drogas. Criarão ali em torno dele uma dependência enorme. E drogas não é só a cocaína, o crás. É o álcool e o cigarro que muita gente não inclui no rol das drogas. Sim. E isso é muito importante de a gente colocar para o nosso telespectador porque quando a gente está falando de dependência química, de uso de drogas, a gente tem que falar das drogas lícitas, das drogas que você pode adquirir facilmente em qualquer esquina, que é o cigarro e que é o uso de álcool que leva a transtornos de intensidade tamanha que podem alterar a vida da pessoa por completo. O comportamento pode trazer sequelas, pode trazer distúrbios mentais, distúrbios espirituais, distúrbios morais. Por quê? Porque a criatura não sabe que tudo que nós agimos em relação a nós, repercute no corpo físico, mas também no corpo espiritual. Repercute no próprio, quer dizer, no espírito, na alma. Por isso que Emmanuel no livro Religião dos Espíritos ele tem um capítulo especial chamado Doenças Escolhidas que inclusive ali ele faz menção com relação ao uso de drogas que envenenam que a criatura ela suicida lentamente porque o álcool é um suicídio lento. O álcool ele mata. O álcool é o maior inimigo do coração. Ele desenvolve arteriosclerose, ele desenvolve problemas circulatórios. Então o álcool psicólatra futuramente tem série de problemas além do cigarro da droga psicotrópica ele tem as drogas depressoras que no caso do álcool. Então ele não sabe que além de uma cirrose hepática além de uma demência cerebral ele vai ter um comprometimento futuro lá no mundo espiritual e vai haver uma vampirização porque em torno de um drogadita encarnado existe uma série de espíritos desencarnados dependentes do álcool. Dependentes do álcool e até tem um espírito que fala que o primeiro copo é você que toma. o segundo copo já tem participação. O terceiro você já virou canudo do espírito. Ou seja os espíritos oportunistas que de certa forma encontram em nossas fragilidades acesso para poder dar invasão a vícios que eles mesmos não se libertaram aproveitam de momentos como esse que muitas vezes nos arrebatam de uma maneira muito sutil porque o telespectador ele pode estar pensando assim ah mas eu bebo só socialmente mas quem diz que por ali através de uma simples de uma singela alteração do seu psiquismo já não vai ser o bastante para que faça que muitas vezes não só espíritos te influenciem mas como por exemplo altere você no volante do seu veículo e cometa um acidente ou fale palavras impensadas que a sua esposa acabe com o seu casamento no caso é inibição diminua a inibição então a gente passa a perder o discernimento aquilo que faz então o álcool tem sido causa de grandes acidentes automobilísticos de grandes acidentes pessoais em que a pessoa ela acredita que quanto mais ela bebe menos ela tem um discernimento por isso que entra no carro e ela mais percebe que menos está andando no carro ela acelera muito mais aí vem o acidente porque o álcool diminui a sua capacidade de inibição então enfim as drogas sejam elas lícitas ou não o Ives traz uma série de consequências para o usuário com certeza e tem cura porque quando a gente diz quando a gente fala de drogadição também a gente tem que ir raízes mais profundas do que o vício em si que é um problema oculto muitas vezes uma fuga da realidade do indivíduo uma ansiedade profunda é uma depressão que muitas vezes leva a pessoa através de substâncias químicas de evasão de evasão isso então a cura porque a gente tem que considerar a droga como sintoma não como uma causa não como uma causa ela está ali naquela condição de um efeito consequente de uma atitude Joana no livro Torações Evangélicas coloca que a questão dos vícios é uma questão puramente moral o vício é uma imperfeição moral da qual Jonas comenta então com isso é essa condição moral que nos leva realmente a uma dependência de um mecanismo de evasão então a drogadição tem cura começa onde? na atitude em dizer não a bebida alcoólica não ao cigarro não as drogas psicotrópicas começa em nós é muito importante a vivência na plenitude do amor é se amar é gostar de si a gente tem que gostar da gente por isso tem que ter dó do corpo físico não matá-lo não envenená-lo é muito importante a família como sendo aquela situação onde você vai encontrar o apoio o apoio afetivo o apoio onde os pais os irmãos toda a parentera apoia você no sentido de resgatar a sua condição é muito importante o labor terapia terapia pelo trabalho esportes o lazer a recriação são tudo coisas que ajudam realmente grupos de alta ajuda isso quer dizer terapias em grupo tudo funciona ou seja a pessoa tem que pedir socorro tem que pedir socorro procurar o médico procurar o psicólogo procurar o psiquiatra procurar as clínicas de recuperação atitude que eu chamo de oração a oração muito importante a prece torna melhor o homem pergunta 660 dos espíritos sim quer dizer porquanto aquilo que ora aquilo que realmente ora com fervor e confiança certamente ele fica mais forte contra essas tentações que arrastam ele as dependências o chamado processo obsessivo com isso é um socorro que a gente jamais devemos assim observar que nós não podemos deixar a hora nenhuma por isso que a oração ou Ives não é simplesmente a reza é a atitude é atitude é você ter comportamento é você agir é você fazer um estudo de você das suas imperfeições é você fazer a sua corrigenda com isso é importante um estudo de si mesmo está lá na pergunta 479 do livro de espírito que a oração pode nos livrar de processos obsessivos pode nos livrar da nossa imperfeição mas oração que eu falo não é reza oração eu falo é atitude é mudança de comportamento não só para o envolvido no processo de drogadição mas para a família principalmente para a família e todo para ter força para lidar com o processo porque muitas vezes o indivíduo também não quer pedir socorro não quer e a família não pode adoecer junto porque um dos grandes problemas que acontece é o indivíduo se encontrar inserido no uso de droga recorrente e não querer sair daquele mundo se a família entra naquele mesmo processo mental e deixa de certa forma se contaminar o que não significa que a gente deva adotar uma postura de indiferença mas a oração principalmente para a família que muitas vezes está inserida nesse processo vai ser o único recurso o único recurso a profilaxia além do processo de reparação de retificação a profilaxia porque o evangelho nos concita ajuda a ti e o céu te ajudará como o céu está dentro de nós é importante que a gente volte para dentro de nós mesmo e buscamos em nós a solução definitiva de todos os mares que nós padecemos aqui hoje na terra por isso que Deus assiste muito mais aqueles que obram do que aqueles que se limitam a pedir simplesmente pedindo e a pergunta e o evangelho o papel do evangelho que é a nossa última pergunta é o papel do evangelho nesse processo muito importante Mateus no capítulo 8 versículo 17 ele coloca ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças com isso certamente Jesus nos deixando ao nosso critério o nosso livre-arbítrio mas ele vem a si mesmo em função dos doentes em função daqueles que estão enfermos ele diz eu vim para que as minhas ovelhas tenham vida e a tenham em abundância e não em lambanças nossas vidas tem sido uma vida de lambança é uma vida de um desregramento moral um desregramento dos vícios das mazeras com isso Jesus disse vim de a mim todos vós que sofreis estáis oprimidos e eu vos aliviarei tomai sobre vós o meu julgo aprendei de mim que sobrando e humilde de coração aí encontrareis repouso para as vossas almas então ele está nos chamando ele está nos concitando a uma mudança de atitude porque ele nos coloca que esse julgo da qual ele coloca nada mais do que a observação das leis divinas é você vivenciar as leis divinas e esse julgo ele é tão suave o fardo ele é tão leve que impõe simplesmente a lei do amor e da caridade então ame-se a si mesmo é amar a si mesmo primeiro é você ter dó do corpo da indumentária quer dizer desse santuário divino no qual você habita é você começar a amar a si mesmo o evangelho então ele vem resgatar a todos nós que somos criaturas doentes que somos criaturas enfermas ele vem é o renitivo ele é aquele bálsamo que vem realmente trazer a cura definitiva de todos os males outra coisa aí muito importante para poder começar a finalizar buscar um sentido da vida trabalhar esse vazio existencial da qual eu sou portador todos nós somos portadores buscar um sentido para a vida dar a vida uma direção uma direção retilênia e acima buscar realmente o significado da sua existência buscar o evangelho como evangeloterapia a mensagem cristã observar que Jesus ele é o caminho ele é a verdade ele é a vida é buscar um significado entendendo que ele veio para nós e tendo a certeza de que ele vindo para nós por causa das nossas enfermidades o fato dele partir para a realidade espiritual dele ele tinha certeza que mais cedo ou mais tarde a humanidade ficaria livre de todos os vícios todos os mazer todos os defeitos certamente todas as doenças estariam erradicadas quando ele colocou ele veio por causa das nossas enfermidades e elevou as nossas doenças isso quer dizer o evangelho é esse lenitivo é essa cura definitiva de todos os nossos mares evangeloterapia não tem outra terapia mais eficaz mais eficiente se não é a solução de imediata ela pode ser mais a longo prazo mas não é simplesmente conhecer o evangelho é vivenciar é ter o erro na vida nas atitudes é uma vida de redenção é uma vida de resignação de você ressignificar as atitudes então o drogadito não está condenado ele tem toda a possibilidade de reverter a situação é reversível todo você pai todo você mãe que tem um filho em casa agora padecendo aí pelo uso da droga sofrendo ame ame o seu filho toma ele para a ajuda de você abraça ele não apoia ele nos vícios mas apoia ele como pessoa como ser humano dá ele essa fortaleza para que ele possa recuperar que ele possa refazer a sua vida agradecemos a você telespectador pela paciência pela audiência lembrando ainda que os nossos programas vão ao ar todo sábado às 9h30 da manhã com a reprise às terça-feiras às 7h da manhã muita paz e contamos com vocês Música 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 Legenda Adriana Zanotto